É só o rebojo. Peguei. É pequeno. Pegou também? Acho que o seu é maior, hein? O meu é mais. Maior o quê? Mais bonito. Não é mesmo, é azul. É, é mais bonito. Cadê o outro? Olha, eu tô procurando que ele tá aqui. Ó, você nem mediu, o meu é maior. Ai, ai. Quer apostar quem pega cinco primeiro? Vão, é? Cinco? É. Mas aí já tamo a um? Zero a zero. Zero a zero? É. Se fosse maior eu já tinha ganhado. Não, o meu era maior. Mas é valendo. Mas é valendo. Mas é valendo. Oi? Mas é valendo. Fazendo o quê? Se eu ganhar você pode pagar um hambúrguer. Aqui. Aqui é artesanal, hein? Aham. Cinco, começando do zero. Tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar, tá? Já vou abrir o cardápio aqui pra escolher o hambúrguer. Tem que tirar não, mas tem que tirar. Esse aqui tá pego. O quê? Já tá pego. Não sei. Qual é que você tá usando? Segredo. Ah, é ó. Dei essa daí até lá. Sério? Ah, tá. Ó, tem que embarcar ele. Ele não tem embarcar ele. Agora tá. Aê. Olha o número que foi esse. Um. Um a zero. Um. Se você ganhasse você ia querer o quê? Ah, entendi. Ferna. Ganhar o quê? Espera aí. Não é assim, não é? Se você ganhar, você queria o quê? Ah, eu tô no... Tá bom, hambúrguer. Comer logo esse almoço eu vou entrar de dieta. Aí, ó. Ah. Peguei também. Uhuh. Esse aqui vai sair. Peixe. Amor de Deus. Olha meu Deus. Tá na coisinha. Espera aí. Vem peixe, vem peixe. Tem um peixe, tem um peixe. Tem um peixe. Tem um peixe. Tem um peixe. Ó, ó. Tem embarcado, ó. Ó, ó, ó. Que dor, cara. Tipo, eu tirar ele rápido. Olha o negócio que ele fez. Cadê o outro? Cadê o outro? Nossa senhora. Aí, ó. Ah, pegou? Aham. Ah. Ai. Ah, levou pro pau. Ó. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai daí. Ai. Vem, vem. Rápido, rápido, rápido. É claro. Agora não tem. Olha o que o peixe fez aqui comigo. Sacanagem. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Não vai valer, não. Cadê o alicate? Não vou te dar. Eu pego outro. Vou te dar. Pega outra carretilha. Não. Ai, meu Deus. É, pode ser uma outra carretilha, né? É. Aí, zera. Sai daí. Sai. Pô, eu tô com 14 libros. Pisculo. Que bom mesmo. Doisão. Doisão. Vamos. Vai ver aqui. Vai ver aqui. Vamos. Chegou? Eu deixo você dar uma mordidinha no hambúrguer, tá? Ah, pra sacanagem. Tô. Ainda tomei uma garateada ainda. Bem feito. Tá pegando uma paradinha, né? Uhum. Aí, ó. Ah, soltou de novo. Pegou de novo. Bem feito. Solta. 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 Sai. Olha o tanto atrás. Olha. Nem torneio. Eu faço assim, ó. Nem torneio. Eu tiro o peixe. É o primeiro. Já tem o Helder. Três a um. Vai lá. Vai lá. Quer cortar e fazer outro? Ai. Soltou, soltou. Pegou. Pegou? Não, mas vale, né? Já é bacon em dobro agora. E esse é o maiorzinho até agora, parece. Sério? Brigando no fundo. Esse peixe é bom. Sério? Melhorzinho. Ou pegou de lado, né? Lá no fundo. Eu não vou nem forçar pra não abrir a garateca original ainda. Parece o Passaguai. É um amarelo bem bonito. É, mano. Uma foto aqui. Uma foto com ele quer que eu cheguei logo. Ah, pegou de lado. Ou amarelão. Não, amor. É amarelão. Mas é grandinho. Nossa, é grandinho. Ou melhor do dia. Quatro? Não, esse foi o melhor do dia, fechão? Não. Não. Tem que pegar mais um. Não, é sério. Vamos tirar foto. Pede. Eu tiro. Ô, mas eu vou comer também, mãe. Não. Você vai pagar. É, ué. Se eu pagar, eu compro. Quando você quiser. Eu, hein. Não, dessa vez quem perder vai olhar o outro comer. Não, mãe. É, ué. Não, não quero mais não. Você vai só pagar? Aí você vai comprar pra você também. Eu, ué. A questão é apagar, não? Tá bom. Eu, hein. Faltou combinar direito no começo. No próximo a gente vai escolher a isca e o prêmio. Aí não vai ter enrolação. Uhum. Uia. Tanto aqui, ó. Sério? Sério. Eles encostaram, tu não acha que encostou? Não. Continua jogando pro meio. No meio tem mais. Caramba. Essa skin da estrada dela é maravilhosa, Helder. Você lembra aquela costa que eu te dei lá no barranco de casa? Quem vive de passado é museu. Quê? Quem vive de passado é museu. Uai, mas aqui agora você vai ver, eu vou te ganhar nela. Caraca, esse peixe é um bonito. Eu vou te ganhar agora com ela de novo. Que é boa. Nossa senhora, o peixe não encorrobora comigo também. Olha o peixe, ajuda muito, filho. Uhum, quero dominar. Ficar mais perto aqui, por causa do áudio. Tá. Vem cá, 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 vem cá. 4x2. 2x. 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 3x2. Fui caramba. 4x1. 4x2. Mais a frente, vai, 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 vai. Não foi. 5x4. 5x5. 5x5. Eu errei. Vem peixe, vem peixe, vem peixe. Bata 3. Vem peixe! Se embarcar. Não vai embarcar. Vem lobo. Vem. Vem, vem, vem. Pega, pega. Pega, pega. Embarcou. 3. Ai meu Deus, dá tempo de eu ganhar. Eu acho que esse ai não valeu. Você jogou onde eu ia jogar. O problema é seu. Eu vi o peixe. Ele pulou. Ai meu Deus, ai meu Deus. 3. Ai, vou ganhar. Dá tempo de ganhar. Pera aí. Acabar aqui. Eu vou comer o hambúrguer que eu vou ganhar. Pega esse ai que pulou aqui. Que pula assim não vale. Boa jogo. 4x4. Se embarcar. Eu perdi ai. Puxa grila. Ai eu perdi. Ai merda. Pegou. Soltou. Pera ai. Nossa essa euro. Olha. Era quem fizesse 4 primeiros que ganhava não. 5 ai não. Mas estou voltando atrás. Me embarcou ainda não. No meu reconhecimento foi que eu encontro μας. Vem lá. Vem lá. Vem pelo amor de Deus, peixe. Vem. Vem, vem, vem. Vem. Eu não acredito. Não. Volta aqui. Volta generations de Engineers, tem gente. Eu não acredito, vem peixe por favor, por favor, ai não acredito, ai eu não acredito Helder, ai meu deus eu vou ganhar, não pega Helder, ai peguei, peguei, vem peixe por favor, vem peixe, vem, vem, ai meu deus, vem peixe, ah tá só na beiradinha, não, não tá não, peguei, não, solta, Solta Helder, solta Helder, solta, você tá de quanto? Se eu embarcar acabou, se você embarcar dá 4, 4, não embarquei, não embarca o seu, não embarca o seu, vai ser um double com shader, deixa eu ver mais o que, bacon duplo, tá aqui, Eu não acredito, bom, se eu tivesse lembrado essa isquinha antes, você foi bem, nossa quase não deu o jogo, 4 a 5, fica quieta, fica quieta, eu só perdi porque aquele soltou do lado do barco, você tinha ganhado, só, se você não tivesse perdido você tinha ganhado, exatamente, quase ganhei, Quer uma revanche um dia? Ah, não gostei não Olha aqui, carinha de x-tudo que ele tem Tchau, obrigado pelo hambúrguer, viu? Não acredito que eu perdi, ai, eu não acredito Ô, se eu tivesse aqui, se eu tivesse embarcado, eu tinha ganhado, Helder Ai, a gente veio aqui, porque ele não valeu, não? Ele veio aqui Mas era 4 Ah, foi o que eu falei que tava ali embarcado, né? Ah, porque eu não lembrei dessa isquinha, senão eu tinha ganhado Mas essa aqui matou tudo, ó Não, essa daí não Você deixou as garaté abertas, original Não, não foi Olha o tanto pulando, vamos continuar pescando Meu filho, você tava ganhando de 3, eu virei o jogo Tava 4x1, você fez 4x4, eu ganhei Ai, eu tinha virado o jogo, nossa Aqui veio outra, ó Já não tá valendo Você quer uma revanche? Hoje? Hoje não, outro dia Aí pessoal, vai seguindo o canal da Yasmin Yasmin Zanon, pra quem tá seguindo Helder aí no YouTube Segue lá também É isso aí, vamos bolar uns próximos desafios aqui Pensar o que eu quero ganhar Que hambúrguer Ah, tá bom, pra começar foi bom Valeu